Uma operação da Polícia Federal em Pernambuco investiga um esquema de sonegação de impostos de mais de 8 bilhões de reais. O alvo é um dos maiores grupos empresariais do Nordeste. 53 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pernambuco, no Pará, Amazonas, São Paulo e no Distrito Federal. Os endereços são ligados ao Grupo Industrial João Santos, suspeito de ocultar de maneira criminosa o patrimônio de mais de 20 empresas do grupo. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens dos investigados. Foram apreendidos carros de luxo, obras de arte, joias, relógios e uma grande quantia de dinheiro em espécie. De acordo com a Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Grupo João Santos acumula dívidas tributárias de 8 bilhões e 600 milhões, além de dívidas trabalhistas que ultrapassam 55 milhões de reais. Uma coisa que fica muito característica é o uso do refis. Desde 2000, o grupo vem entrando e saindo desses parcelamentos, só rolando a dívida, pagava alguma quantidade irrisória, terminava sendo excluída e entrava no outro programa que era aberto sucessivamente. Segundo a Polícia Federal, o grupo recorreu a manobras contábeis e financeiras sofisticadas para ocultar o patrimônio, criando empresas paralelas e sócios que funcionavam como laranjas. O objetivo era desviar receitas que poderiam ser usadas para quitar dívidas trabalhistas e tributárias acumuladas há anos. A operação identificou ainda a ocorrência de subfaturamento em exportações. Com o objetivo de remeter de maneira ilícita recursos ao exterior. Enquanto isso, funcionários estavam sem receber salários e outros direitos trabalhistas. Nesta fase da operação, o objetivo é recuperar os recursos desviados e pagar trabalhadores lesados. O intuito é realmente liquidar esses bens que estão sendo encontrados, fazer a venda das obras de artes, dos carros, de tudo, para que a gente pague os trabalhadores e as dívidas tributárias. Em nota, a defesa do Grupo João Santos disse que os investigados foram surpreendidos pela operação e que vão se colocar à disposição da justiça quando tomarem ciência oficial das acusações.